Um dia de beleza, de confraternização durante um almoço e uma sessão fotográfica em um lugar incrível de Marabá. Para encerrar as atividades externas de 2023, os idosos do CIPIAR ganharam um mimo especial neste mês de dezembro. Na verdade, três presentes em um mesmo dia, como conta a coordenadora Adriana Ferreira. Hoje nós estamos fazendo a culminância de um projeto anual, que é trabalhar a autoestima e a autonomia dos idosos residentes do CIPIAR. E hoje a gente está finalizando esse projeto com um dia de beleza, um dia no restaurante para poder desenvolver essa autonomia, uma mesa posta. E no meio da natureza também, que já vários idosos tiveram essa vivência ao longo da vida. A psicóloga Ivana reconhece a importância de vestir na autoestima da pessoa idosa todos os dias. A idade, né, a idade chega, que vai chegar para todo mundo, para todos nós. Junto com ela também vem, meio que vai caindo a autoestima. E a gente tem por objetivo trabalhar, principalmente essa população, que é uma população extremamente humilde, que veio, assim, muitos moradores de rua, muitos vieram do garimpo, são pessoas extremamente humildes. Então a gente procura trabalhar o ano inteiro, dia após dia, essa autoestima. E quando foi esse ano, nós pensamos, por que não registrar? Culminar esse ano, que foi fantástico, é lógico que a gente tem perdas, a gente tem ganhos, porque trabalhar com essa faixa etária tem muitas perdas, né? A gente sabe disso, mas por que não? É muito gratificante poder servir, né, nesse momento. Traz uma reflexão para a minha vida, né? Sobre como envelhecer, contribuir com essa geração também, né? Deixar a memória deles impressa, registrada. Eu me sinto muito honrada, muito grata. E eu vejo como está participando da história, do local que eles moram, da história de vida deles, né? E poder deixar um pouquinho de mim para eles. Legenda Adriana Zanotto